Reset semanal do dia. No PS3, o assalto do anoitecer da semana é... A Mente Imortal. E estes são os modificadores ativos da semana. Maior quantidade de inimigos e eles são mais resistentes e agressivos. Aumento do dano de vácuo de ambos os lados. Então use armas, subclasse e armadura com bônus de defesa deste tipo de dano. Inimigos não ficam atordoados sob fogo intenso. Não subestime a determinação de seus inimigos. Eles vão vir com tudo. Aumento de dano das armas especiais. Guarde munição especial para inimigos mais poderosos ou com escudos. Não caia munição para a arma que está usando. Se acabar toda a munição, ela não vai ser restaurada. Então leve um umpa de reserva. E lembre-se de alternar as armas com frequência para cair maior variedade de munição. Chequei. E o spot da luta contra o chefão ainda funciona. Não é um spot 100% seguro, mas ajuda muito. Mais fácil com titãs. Mas dá para fazer com as outras classes também. Com caçadores. Ter a bota exótica ossos de ou é necessária. Usei a espada para visualizar melhor o meu personagem. Vamos lá. Tchau. 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 Caso seja atingido, no fundo tenha um rebaixado que pode se recuperar. E levar muita munição para rifle de precisão é importante. Mas se por algum motivo não puder usar o spot, ou se o assalto sofrer uma alteração, aí precisa saber se virar sem ele. Então, clique para conferir o vídeo de estratégia completa do assalto. Não se preocupe, eu sempre tenho em vista a estratégia, funciona mesmo com modificadores diferentes. É só você fazer os ajustes de seu personagem conforme os modificadores atuais. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.